Bem-vindos ao Podcast Sensei, o podcast de Cavernos do Zodíaco. Hoje voltamos para a nossa segunda versão do Sarod Fanfix, Nicole. Ixi, não estou ouvindo a Nicole. Espera aí. Pode ser problema aqui, gente. Não estou te ouvindo, Nika. Se você estiver falando... Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Uai, gente. Abrimos técnicos. Espera aí que eu vou reiniciar o disco, gente. Tá. Eu não estou ouvindo vocês. Eu vou reiniciar o meu aqui. Espera aí. Paciência. Paciência, time. Voltei. Oiê, agora eu estou ouvindo. Agora sim. A Danda, não sei o que aconteceu. Como assim? Ela saiu? Caiu? Eu acho que sim. Eu estava ouvindo ela, mas agora não estou mais. Não sei. Se deu algum problema no microfone. Pelo visto, ela estava com algum problema técnico também. Problemas técnicos. A gente espera. E ela caiu agora de vez. Acho que ela foi reiniciar tudo, né? Acho que sim. Hum. Nicole, a gente vai fazer a segunda sarau de fanfic hoje. Estou animada. Quero saber o que vai ter aí para a gente ler. Teve uma safra muito interessante de fanfics no primeiro, né? Sim. Teve uma galera que não conseguiu participar e tal. Veio muita gente. Uhum. Espero que essa galera apareça aí hoje também. Acho difícil que hoje é feriado. O povo está tranquilo hoje. É justamente por isso. Criado. A gente tem tempo para ler, né? Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Agora sim. Tudo bem? Era o... Deixa eu ver aqui. É que eu estou pelo telemóvel, tá, gente? Tá tranquilo. Mas está bem bom o som. Antes estava também. Depois não... O que eu quero dizer para vocês é que se cair ou não voltar é porque faltou luz. Tô louco. É que está aqui, está mesmo uma ventania, tá? Você vê isso. E está com chuva. E as árvores normalmente encostam nos fios elétricos e manda tudo abaixo. É o mal de morar na... É, é o mal de morar na serra. Bom, então vamos começar que aí eu consigo já iniciar com a dandinha para você falar do seu fofique, Danda. Mas antes disso, deixa eu comentar um recado das nossas redes sociais aqui. Pera aí. Quer acompanhar o podcast também nas redes sociais? Então, segue a lista. No Facebook, estamos com facebook.com.br podcast.com.br No YouTube, basta procurar por canal Santiceia. No Twitter, é arroba podcastcdz. Temos um blog também, que é o podcastanticeia.blogspot.com.br Simplecast, simplecast.com.br podcastanticeia No Spotify, basta procurar também por podcastanticeia No Discord, basta acessar o link nas descrições E caso você queira mandar cartinha para nós, é só mandar para o e-mail o santiceia.podcast.gmail.com Música 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 Bom, então vamos lá falar de fanfics O turma é tudo fanfiqueira mesmo, escreve um monte de coisa E aproveitando aí que a Dandinha está no meio da tempestade, Dandinha Vamos aproveitar e começar com você, porque vai que acontece algo Vai que, né Dandinha, tu escreve fanfics então Eu, pra falar a verdade, eu escrevia, né Ah, sim Não escrevo mais, foi na época dos dinossauros, não, mentira Foi Foi há um longo, longos anos, não é Eu comecei a escrever em 2006 Olha, gente, a gente malia Tem muitas fanfics ou é sempre a mesma, Dandinha? Não, tenho muitas Tenho Com muita pena É Às vezes Parece que é bom, né Parece que é uma boa coisa Ter muitas fanfictions Mas Não é É quando a pessoa tem Tempo e empenho, não é Aham E eu Quando eu comecei a ter falta de tempo E as ideias começaram a brulhar na minha cabeça Eu lançava Eu comecei com um vício Que muitos Muitos que escrevem fanfiction Também tem Que é Ir por capítulos, né Não é Eles falam Ah, escreve Escreve toda E depois Posta Coloca Coloca online Mas eu Ganhei o vício De fazer o capítulo E lançar E depois Aham E lançando conforme Conforme o meu tempo Entendi E foi uma grande burrada Da minha parte Foi E muitas Muitas que estão ali Estão incompletas E a verdade é que O tempo passou E Já não são as mesmas ideias Já não tem a mesma vontade Não é Aham Aí É como se tivessem morrido ali Às vezes Quem acompanhava Dizia Ah, você não vai continuar E é chato, não é Pra caramba Você fala assim Olha Já não rola É a mesma pessoa Mas o pior é que É isso mesmo Tipo, as ideias Que você tem As coisas que Foram lançando No caso de Santa Ceia Porque eu só tenho Fanfiction de Santa Ceia E No caso de Santa Ceia Depois Sempre surgia Novos Novas coisas E Acabava por Olhar pra trás E falar Ok, isto já não Não tem muito a ver Não Não faz sentido E elas acabaram Ficando incompletas Ficaram online Eu tive uma fanfiction Que durou Sem brincadeira nenhuma Parece muito mal Dizer isso, gente Durou dez anos Ó Dez anos Foi completar E Mas eu fiquei muito feliz Porque As pessoas Que acompanharam Desde o princípio Esperaram O tempo Que foi preciso Não é Escrevendo Que eu demorei Os dez anos Eu fiz Pausas Prolongadas Às vezes Pausas De dois Três anos E As pessoas Estiveram ali À espera Que eu terminasse Isso foi Muito legal Quando terminou Vieram E disseram Nossa Eu esperei tanto Por isso E foi Muito legal Mesmo E Em certo Em certo aspecto Que era isso Que eu ia te dizer Que você agora Não sei se é só agora Não é de agora Que você escreve Não é? Não Você escreve fanfiction Já há um tempinho E Praticamente É Mas se você for ver O que normalmente Quando alguém Tá começando E vem Ler Vem Ler a minha Fanfiction E pedem algum conselho É o que eu digo Quando Você notar Que As reviews São mais importantes Do que A tua diversão Ou seja Você já tá escrevendo Só pra Pra receber O comentário Das outras pessoas Já bem Na verdade É mesmo isso Acontece que O colocar as coisas Na internet Mexe com o nosso ego Um bocado Não é? Sim E acaba E isso aconteceu Comigo também Muitas das vezes Acaba que Quando você não tem O resultado esperado Não é? Não tem aquela Quantidade de resultado Você acaba Deixando pra trás Aquele projeto Você acaba Dizendo Isso não é bom O suficiente Mesmo que ele seja bom Acontece que não tem A mesma aceitação Talvez que Que outros temas Ou qualquer coisa assim Acontece que é o teu ego Falando mais Mais alto Você se acostumou A receber elogios Você se acostumou A dizer As pessoas A dizerem Pra você continuar O teu trabalho E você só Tá fazendo aquilo Pra receber Mais elogios Isso aconteceu Comigo É É basicamente Parece muito mal Dizer isso Não é? Parece Mas a verdade É essa É que muitas pessoas Desistem Pessoas que Que estavam comigo Nos fóruns E nos Nas comunidades De fanfiction Havia pessoas Que diziam assim Eu só coloco O próximo capítulo Se eu receber X reviews Ô louco Havia Havia pessoas Que escreviam assim E depois você ficava Mas você Tá escrevendo Porque você gosta Ou porque você Precisa Que as pessoas Estejam A te afar A estar ali Te colocando Pra cima Isso Acaba acontecendo Em algum ponto Como as pessoas Colocam fanfictions Na internet Entende? Entendi E acaba mudando Também o propósito Da história Né? Porque por exemplo Se a pessoa Posta um capítulo E recebe uma avaliação Que ela não gosta Ela acaba Mudando a sua própria ideia Mudando o rumo Da história Pra agradar Outras pessoas E talvez não fazer A história original Que ela queria O que é ruim também Né? Porque daí perde Todo o propósito Da pessoa estar escrevendo A sua perspectiva Daquela história Porque ela começou A escrever, né? Ela quis contar A história dela, né? E se ela começa A fazer com os outros Imagina se o George Martin Vai deixar de matar O Jon Snow No meio da história Porque as pessoas Não vão gostar Vai virar outra história Entende? Então é mais ou menos Essa ideia um pouco É bem chato Porque as pessoas Não vão gostar Entendeu? Uhum E uma coisa Que as pessoas Também não entendem É que E eu também não entendia Quando eu comecei Eu normalmente Sempre escrevi dramas Não sou de escrever comédia Eu não consigo Não sou engraçada Eu não consigo fazer comédia O máximo que eu consiga É escrever um terrorzinho Mas pronto Eu escrevo dramas E é nessa É a minha zona De conforto, né? Uhum Já escrevi Em tais E isso Pra sair um pouco Da minha zona De conforto Mas não é algo Que me estimule A escrever Uhum Há um nicho Ali no Nas comunidades De fanfiction Que se você Olhar As fanfictions Que estão Sendo publicadas Aquelas que recebem Mais retorno Vamos dizer assim Contados, né? Daquela Quando você vê O número de reviews Que elas têm Um alto número De reviews Normalmente É o romance Que ganha Mais essa atenção Sim Então quando você Entra É novo Você quer Por uma história De ação Vamos por assim Tipo Eu digo ação É tipo O que acontece Realmente no anime Vamos dizer assim, né? Você não entra Com romance Você não entra Com nada de novo Vamos dizer assim Nada que não aconteça ali É Você vai ver Que você não vai ter O mesmo número Elevado De reviews Não quer dizer Que não tem Um número elevado De leitores Atenção Que há leitores Que eles chamam De leitores fantasmas São aquelas pessoas Que te acompanham Que te acompanham E que vai indo Mas não comentam Ou só comentam no final E tem uns Que nem sequer comentam Tipo Depois você fica sabendo Porque o cara te encontrou Não sei aonde Eu li a tua história E quem era você? Ah, eu era um leitor fantasma Ah, entendi Então É Escrever Pra você Escreve pra você Pra você se divertir Enquanto você estiver se divertindo As coisas correm bem E realmente Não cair no vício Que eu caí Que é Postar um capítulo por vez Sem ter Tudo planeado Sem ter tudo organizado Porque Isso é uma coisa De ansioso também Né Bandinha Porque assim O fato de colocar Um capítulo por vez Além de atrapalhar O andamento da história E modificar O percurso Que talvez Tu tenha tido inicialmente É aquela agonia De Eu tenho que postar Tal data Eu tenho que postar tal data E isso mata um pouco também Até a criatividade Né Porque claro Exato Se a gente fosse escritor Por profissão Não tem muito Toro Né A pessoa tem que sentar e escrever Mas Não é o caso Então Meio que tira um pouco Do tesão da coisa Eu acho, né Porque vira uma obrigação Tipo Ah, eu tenho Já faz um mês Eu não postei um segundo capítulo Já faz, sei lá Um ano Já faz, né Então a pessoa fica com aquela obrigação Assim Exato E depois é aquilo Do Pra além Dessa coisa do ego Que interfere O fato de você depois Começar a se questionar O porquê que a pessoa Comentou naquele capítulo E não comentou nesse Porquê que ela deixou De comentar Às vezes a pessoa Só deixou de comentar Porque não teve vontade E ela tá lendo Mas na tua cabeça Como você se acostumou Com aquilo Você começa A se questionar Com relação À tua escrita À tua criatividade Será que isso tá bacana? Será que não tá? E até mesmo Ok Vou largar isso Porque ninguém tá lendo Não interessa Se tem alguém lendo Interessa que você Tá se divertindo Entende? Então Como aquilo não é A tua profissão É É uma coisa Pra sua diversão Não é Pode ser a diversão O que vem de diversão Dos outros É um bônus Entende? É muito legal A pessoa vir E te elogiar E falar que gostou E não sei o que É muito legal Mas antes disso Pensa Que você tem que se divertir Com o que você tá fazendo E gostar Do que você tá fazendo Também, né? Exatamente É o que você goste É o que você gostaria de ver Porque é justamente O que você falou Se você não se divertir Escrevendo Existe a chance De você postar E ninguém comentar E aí você não se divertiu Escrevendo E não vai se divertir Recebendo os biscoitos Então pelo menos O que vier além Aí é Bônus Exato O que vem é lucro Você tá ali Tá se divertindo Pelo menos É a primeira coisa Que você tem que fazer E Realmente E não se deixar Bater Às vezes Por certos comentários Negativos Há pessoas Que não sabem Criticar Entende? Não sabem fazer Uma crítica construtiva Eu já tive Colegas No mundo fanfiction Que receberam Críticas Muito Muito ríspidas Muito grosseiras Até E elas deixaram De escrever Porque acharam Que aquilo Era pessoal Que aquilo era uma coisa Que ia atingir A vida delas E por mais que a gente fale Ah Não liga pra isto Você tá se divertindo Não interessa O que o fulano falou Deixa de falar Entende? Mas aquilo fere É natural Fere a pessoa Novamente Fere o ego Não é? Faz a pessoa Desistir de uma coisa Que ela tá gostando De fazer Então Cuidado também Com isto Quem tá começando Vai em frente Se diverte Com isso Se diverte Escrevendo É o escrever Que tem que dar O prazer Depois você posta E o prazer Que vier depois Também É o lucro Excelente Excelente recado Dandinha É realmente Uma fala De quem Há muito tempo Escreve fanfic Tem Tem Com dinossauro Né? Pode falar Que é É a carteirada Qual fanfic Dandinha Se você vai Apresentar Pra gente Pro povo Conhecer Então Por incrível Que pareça Muita gente Tem vergonha Das primeiras Fictions Que escreve Não é? E é normal É normal Porque as coisas Não é? Lá no começo Depois você olha E fala assim Meu Deus Eu tive coragem Quanta coragem A minha Mas por incrível Que pareça Mas por incrível Que pareça Aquela Que eu tenho Orgulho Sabe Aquele orgulho Aquele carinho Especial É a minha Primeira Ah que legal É a minha Primeira É que Quando as pessoas Falam Ah Você tem Fique Qual é Qual é A Fique Que você tem Eu apresento Logo ela Porque eu tenho Um carinho Muito especial Por ela Que é O julgamento Dos dourados O título é O julgamento Dos dourados Essa foi a minha Primeira Fanfiction Foi Foi em 2006 Que eu Publiquei ela E lá está Eu comecei Por mandar Um texto Um único texto Prólogo Que depois Virou o prólogo Era só Um textozinho Que As pessoas De imediato Vieram dizer Então E cadê A continuação A gente Precisa A continuação E eu Tinha ideia Do que fazer Com aquilo Fazer o que É que as vezes A pessoa Só tem inspiração Para aquele Porque ela É Eu fiz aquilo Olha Comigo também Puta merda Aí depois A pessoa E agora Eu vou para onde Sei lá Não sei Não faço ideia Eu fui Eu fui basicamente Uma escritora Do Lost Tá Saber Que o cara Também mandou Lá aquilo E o pessoal Então Cada continuação A gente Precisa Não tem Continação Isso daqui E foi Foi assim Porque Era uma época Em que Foi lançado Acho que foi Em 2006 2007 Não Foi em 2006 Porque para eu Ter lançado aquilo 2005 2006 2006 Não Quando é que foi lançada A saga de Hades 2004 2002 E terminou em 2006 Acho Pois E aquilo foi O O interesse das pessoas Foi Retomou aquilo Não é E era na época Que as comunidades De fanfiction Estavam Estavam fervilhando Né E Na época Eu me lembro Que Tinham lançado A saga de Hades Se eu não estou Enganada Eu penso Que era isso Os 13 primeiros episódios Que foram maravilhosos E todo mundo Se empolgou Com aquilo E depois Quando lançou A segunda fase Da saga de Hades Eu creio Se eu não tiver Em erro Tá Então me corrijam Lançaram Lançaram o prólogo Do céu No intermediário Não foi Não foi uma coisa assim Exatamente Foi exatamente isso Foi antes de lançar Foi qualquer coisa assim Lançou o prólogo É E o prólogo Tinha uma parte Muito específica Que era Os cavalos de ouro Aparecerem Como sombras Né Eles não mostravam Porque eram O espírito deles E eram confrontados Pelos deuses Né Exato Os deuses estavam A dialogar O que eles iam fazer Qual era O castigo Que eles iam receber Nossa Eu tinha ficado Com muita raiva Daquilo Eu não esperava Que eles fossem Fazer isso Com os adorados Né Com os nossos adorados Adorados Entendeu E eu E eu Nossa Mas eu fiquei Com muita raiva Daquilo E eu escrevi Um prólogo Esse prólogo Que era só Um primeiro texto Que era um dia Um diálogo Entre Uma Entre uma Amazona Né Que não Que tinha abdicado De ser Amazona Com a Saori E era Diante do 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 Prólogo Do céu Né O Ceia na cadeira De rodas Ela Dialogando com ela Mas Com um tom de censura Que era a minha censura Em relação Aquilo Tipo Cara Era Era como se fosse A minha consciência Cara Os teus cavaleiros Estão ali Tu tá aqui Não fazendo nada Tu tá aqui Não Que isso Dando cobertorzinho Aqui Desgraçado Que era um desgraçado Que tava lá mesmo Tava lá Era um triste Que tava lá E Caramba Faz alguma coisa Como é que é E as pessoas Depois Disseram E era Alguma coisa Não fez Como é que é E aí Na época Eu tava estudando A Ilíada Tava estudando A Ilíada E eu Pensei Por que não Por que não Por um julgamento Aqui pros dourados Pra ver Pra ver Pelo menos Eu faço Porque já Curumada Não pensa nos Coitados Pelo menos Eu penso Vejam que a raiva É um motor Era grande Porque a pessoa Olha E me fica indignada Eu vou fazer Do meu jeito Vou fazer certo Agora É Eu vou fazer Do jeito Que todo mundo Tava pensando Mentira Era só eu Que tava pensando Mas não interessa E Eu montei Um julgamento Pra eles Havia Toda aquela Prefece Primeiro Da Atena Chegando Diante de Zeus De Poseidon Chegando lá Dando a parte dele Aparecer dele E depois Os dois Indo pra um julgamento Onde estão Todos os deuses E vai tá Atena E Poseidon Contra Apolo E Artemis E Hera Porque os dois Que tão lá Pra ferrar O pessoal É Apolo e Hera Entendeu E nós temos Eu faço Eu arma Esse julgamento Mas Eu não quis Fazer Em tom De Santiceia Eu não fiz No tom De Santiceia Eu apenas Utilizei eles E eu pus Numa base Mais mitológica Vamos 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 Colocar assim O que eu Utilizei Foi O que eu Utilizei Foi Os Personagens Não é Tentei Colocar A característica De cada um Pra não Descaracterizar Nenhum deles E E a ligação Dessa mitologia Que eu fiz Utilizando a mitologia Grega E Atena Eu não usei Atena Mitológica Porque obviamente Ela não precisaria De ajuda Pra estar Ali a defender Os Os cavaleiros dela Eu usei Aquela Atena Do Santiceia Aquela Aquela bocosona Quando eu Ver que O fogo Já tava tomando Tudo Eu falei assim Não Vou pôr Essa Atena Porque essa É a ponte Entre A mitologia E Santiceia Aquilo que eles Construam em Santiceia E eu faço Todo o processo De julgamento Ele não é Uma fanfiction Grande Eu creio Que ele tem Pra ir Uns 5 Ou 6 Episódios Capítulos Desculpa Eu tô com ela Aperta Que tem 9 capítulos Contando 9 Ah é Vê lá Os anos que isso Já vai A minha cabeça 2008 2008 2008 Não Ou foi Ou foi A A última Publicação Que eu fiz Acho que em 2006 Porque aqui no Spirit Tá pra 2006 Ah Então É que eu abri No dia Tu tá já onde? No Onde é que tu tá? No fanfiction.net? Não Eu tô no Fanfiction.com.br Que é o Nia É o Nia Qual é isso? Ah é o Nia É porque eu publiquei mais tarde Nesse É Eu imaginei Pois É Não O primeiro O que eu sempre publiquei assim Em primeira mão Foi no fanfiction.net Sempre Eu faço e publico Apesar das pessoas terem se queixado muito De problemas com Com Há pessoas que Que fazem denúncias infundadas E eles acabam apagando Na mesma A fanfiction Muitas vezes colocam letras de música Eu tenho a mania de colocar letras de música no final Que tem a ver com o tema É uma mania que também apanhei E quando me disseram Olha que eles estão a apagar fanfictions Por causa das letras das músicas Tô louco E eu mesma pensei em retirar Mas depois Ficou lá E eu pensei Ah se apagarem Eu publico de novo Não faz mal Eu tiro Por enquanto Deixa tá Enquanto não der problema Anda por aí E Eu tenho orgulho Dessa fanfiction É É a primeira mesmo É aquilo que me impulsionou E que é Um drama Vocês não vão encontrar Não vão encontrar lutas Não vão É É um julgamento É questões de argumento Certo Eu utilizo tudo Tudo que Aconteceu com os personagens Tanto pra Pra acusação Como Pra Pra defesa Portanto aquilo é um desfiado Dos feitos Dos cavalos de ouro Pra ver o que que pesa mais O que que pesa Menos pra absorver Ou não E é isso que vão Vão encontrar Nessa Nessa fanfiction E é que eu Sempre Vou dizer Olha Se você quer ler Alguma coisa minha Lê essa primeiro Se você não gostar Depois pode ler as outras Excelente Acho que é um mote Muito legal mesmo Porque aquela cena Ela é super Misteriosa No prólogo do céu De eles serem Porque é uma cena Como você disse Muito nublada Muito escura Você mal vê os cavalos de ouro Você de fato Não vê quem são Os deuses Mas eles estão sendo julgados E naquele caso Condenados a qualquer coisa Mas a gente não sabe Quais são os argumentos Exato Quais são E depois E depois é aquela Eu nunca percebi direito O que que é aquilo No meio do santuário Porque eu Eu penso que era No meio do santuário Só não estou enganada Porque o Iki e o Shun Lutam ali Sim E é como se fosse Uma estátua deles Eu não percebo O que que é aquilo Se é Eles estão presos ali Se Se é uma estátua apenas Eu não compreendi Aquilo me deu Ainda mais Quando ele fala assim O que que é isto É Ainda mais cruel É uma amálgama De todos os cavalos de ouro Empedrados É muito bizarro Parece A impressão que dá pelo filme É que é como se fosse Para todo mundo ver Sabe A punição Sabe Ou o que acontece Quando você Se volta Sei lá Exato Parece Parece aquela coisa Um exemplo né Porque se eu não me engano Também estava tudo destruído Não é O santuário Estava destruído É exato O santuário totalmente Nivelado Basicamente E aquilo Estava ali Como quem diz Olha o que que acontece Quando fazem E aí a Dandinha Pegou e botou Qual foi Esse do filme Interessante Interessante Dandinha Bem legal Já coloquei o link Aqui para a turma É Olha o Nilk Olha o Nilk Ingênuo o Nilk Achou que era uma estátua Em homenagem Os dourados É sim Era em homenagem Em homenagem Ah É E olha o Nilk E olha o Nilk Dos cavaleiros Exato Inocente Muito bom Inocente ele né Excelente Então deixei o link no chat Vou colocar o link também Na postagem É Dos dois lugares Tá Dandinha Vou colocar tanto do Nia Como do Spirit Do fanfic.net também Aí a pessoa Onde ela tiver conta Ela deixa comentários Lá pra você Ela é esclare Fique com mais de 15 anos Que isso Dandinha É Vá Vocês depois de 15 anos Por favor comentem Que é pro meu ego Aí você volta Muito bom Excelente Deixa eu pescar aqui Já que o Nilk Comentou Vamos falar um pouco Da fanfic Que ele mandou Ele mandou uma fanfic Pelo Twitter Então deixa eu ver Se eu encontro aqui A fanfic dele Oxi Aqui tem uns likes aqui Calma aí Oh meu Deus Aqui achei É uma fanfic Sobre a Marim 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 É uma fanfic Que se chama Sensei Águia Dourada Uuuuh A sinopse é a seguinte Olha aí Vocês que conhecem Essas coisas aqui Após a tocha de Estia Ser roubada Da vila das Amazonas No santuário O planeta Terra Começou a sofrer Com a falta da luz do sol Enquanto os humanos Perdem aos poucos Os dons Dados pelos deuses O selo de Prometeus Foi rompido E quatro cavalos de prata São unidos Pelo destino Para impedir Que o mundo sucumba Sucumba Na escuridão E na ignorância Ih Rapaziada Parece interessante É A Águia Dourada Ele disse aqui no chat Que essa é uma história Que ele está ilustrando Ele faz algumas ilustrações E coloca no meio dos capítulos também Ah, legal Isso Legal Ele tem uma capa Que é inclusive Eu vou julgar Que ele desenhou Que eu não estou nem reconhecendo Eu acho que é a Mayura de Pavão Na capa Aí tem uma jovenzinha Amazona Que eu não sei quem é E tem um outro rapaz ali no fundo Que eu também não sei quem é Eu vou Imagino que sejam personagens novos E aí Diz ele que é uma história da Marim Então deve ter também A Marim Tem por enquanto Veja só 41 capítulos Meu Deus É uma novela É grande Uma novela Uns 80 90 100 e tais 100 e poucos 120 Acho eu Chega a 120 108 Acho que tem algumas mais curtinhas Uma novela assim Mais rápida Vai, hein É É um livrito Não é 40 e tais páginas Chega a ser um Um livro Não é É É É, mas nesse caso Chega a ser um livro Capítulos É, capítulos Capítulos Dá mais Acontece que é assim Vocês têm que ver Que eu não sei onde é que ele posta Né Eu não sei Eu achei aqui no Nia Ele mandou o link do Nia Pronto Porque a gente diz capítulos Mas fica como se fosse Eu não sei Aquilo não dá páginas Né Aquilo fica um texto Rotado E muitas vezes Pode ser pequeno Pode ser grande E é capítulo Uma mesma Exatamente É Não é uma história terminada Ou seja Ainda tem pano pra manga É Ok Ah, ele Tá escrito aqui Nas notas da história A capa tem a maiúria de pavão E um tal de exíodo De escara Um personagem que ele criou aí Achei bem interessante Gosta de personagens novos Exatamente É sempre bom colocar A gente coloca um pouquinho Da nossa personalidade E manda bala lá com Com coisa Legal Ó O Leandro Henrique Está avisando Rapidinho Foi Que o teu áudio, Bruno Tá mais baixo do que o nosso Tá bom Eu dei uma ajustadinha aqui Vamos ver se melhora É O Nilke falou Que ele mesmo Que desenha E todo o capítulo Importante Ele muda a capa Então naquele Nesse momento Da história É na luta Da maiúria Então olha aí Gente Legal Tem a maiúria Já gostei também Tem a maiúria Tem a marinha E só vejo vantagem Por enquanto Eu acho legal Porque ele já avisa Aqui que ele usa Personagens Tanto do De Sentia Show Como de Episódio G Porque tem o Megu Mokado aqui Maravilhoso Episódio G Inclusive Bem interessante Melhor 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 Mangá De Sentia Show Episódio G Eu gostei Dessa É um Infelizmente Eu não estou vendo Os desenhos Porque eu não posso Não consigo mesmo Por aqui Não consigo Mas depois eu vou lá ver Tá Excelente Muito bem Eu gostei Oh Danda É sim Eu sei que assim A queimar roupa É ruim Tá Mas eu não Eu não me recordo Qual 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 personagem Mitológico É a Estia Você pode me dar A Estia A Estia É da Do fogo Da casa Da Ah Sim 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 Tá Não Faz sentido Excelente Então fica a dica Da fanfic Do Nuke Boa fanfic Águia Dourada Será que a Marinha Fica dourada Gente A arma Dourada Eu também Eu ia perguntar Isso agora Tipo Se ela virar Qual constelação Seria a Marinha Não sei Que signo Ela nasceu Junto com a Seika Aniversário dela Junto com a Seika Deixa eu ver Aniversário da Marinha Da Marinha Vamos ver Vai Marinha Aí a gente tá falando Nem tá nada a ver isso Com 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 Desculpa Se eu agar Tá mal Tem a ver Tem a ver Com Com a Fanfic Ela é de peixes Olha Ela é de peixes Olha Olha Gatona Imagina Nossa senhora Gatona Ai 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 Excelente Deixa eu ver se o Gordinho Vai entrar Porque o Gordinho tem Um milhão de fanfics Enquanto ele não vem Vamos ver É verdade Ele já Não tem noção Do que é esse homem Ai 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 Quantos capítulos tinha aquela outra Aquela outra Fanfics que ele apresentou No outro sarau 21 Era um absurdo Ah não Do absurdo eu não lembro Mas a que ele tá escrevendo atualmente Tem 21 capítulos já Ele lança Olha E é com Texto grande Porque algumas tem muitos capítulos Mas são textos curtinhos Confesso que aí Já não tem essa noção Eu No começo eu fazia textos curtos E a média era fazer Três páginas de Word Era Duas e meia vai Duas e meia E eu parava E eu falava assim Não tá bom Ai o pessoal começou Assim Mas isso é muito curtinho Você tem que Tem que escrever mais Tem que fazer Ai eu me perdi Escrevi aquilo Ó dentro daquilo E eu assim Ah Talvez isso torne-se cansativo Mas não O pessoal gosta De quilômetros lá E quilômetros daquilo Olha só O Nilk deu um spoiler aqui Pra quem gosta de spoiler Da Do negócio dele A armadura de águia Vai ficar dourada Porque Zeus Vai colocar um poder especial Dentro da armadura Como um presente Para Atena Olha Interessante Porque a águia Faz sentido Faz sentido Faz sentido Porque a águia A águia é que Simboliza o centro Do mundo Olha aí Faz muito sentido Isso Porque eles No princípio Ele solta Duas águias E elas Quando elas se encontram Dá o centro Do mundo Helênico Que é delas Olha aí Portanto faz sentido Corumada Sentado Na melhor armadura Na armadura mais legal Não fez nada Até hoje Com a águia É um triste É por isso Que as pessoas Ficam com raiva E começam a escrever Entendeu Aí vai pra você A gente achou Vai pra você A gente achou Desenhar um pombo No ombro da marinha Coitada Ai coitada Não fala mal Dos pombinhos Já Dos pombinhos Têm o seu valor Não tem muito Tem sim Coitadinhas Ai 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 Ó o gordinho Vai entrar gente Pra falar de uma Das milhares De Das fix Gordinho Você está entre nós No sarau de fanfic Seja bem vindo Pela segunda vez Desmuta aí Que você está mutado E dá mute aí No canal Porque senão vai dar Feedback Eu nem avisei Que eu ia puxar Mas enfim Oi Estão me ouvindo Ah lá gordinho Estamos Oi sim Olá Olá gente Boa tarde Como é que você está Gordinho Qual foi o que você Vai trazer pra gente Hoje Hoje vai ser A primeira Que eu publiquei Bonito Estamos nas primeiras Eu acho bem Como é que chama Essa aí gordinho Pronto Essa tem um nome Muito singelo Que é Mitos galácticos Guides em secreto Olha Ai Os caras vão lá A turma vai lá em cima E sobre o que ela é Aproveita e posta ela Pra mim no Discord Só pra eu replicar Aqui também Mas vai falando dela Pra gente Tá Ih ele caiu Acho que ele fez Alguma coisa Acho que ele deve ter Clicado alguma coisa E saiu sem querer Bom Ou de repente As forças galácticas Divinas Tiraram ele daqui É Pode ser Vamos esperar ele voltar Aqui Tu caiu Sabe que nós somos Um bocado Uma influência Vou logo terá o julgamento Dos podcasters É Fala Jardim Caiu Caiu de novo Acho que ele foi Pro lugar errado Agora Peraí Trouxe ele de novo Aí Alô Me ouvem Opa Ui Agora sim Tá Vocês ouviram Até que pá Não ouvimos nada Só o título Só o título Então Na verdade Ela é uma Coletânea De Oneshot Hum Então Cada capítulo Capítulo inicia E fecha Nele mesmo Ou seja Pode ler Qualquer capítulo Sem necessidade De ler o anterior Lógico Tem um ou dois Capítulos Que eu me empolguei E acabou Dividindo em duas Partes Ou três Mas a premissa É essa São Oneshot Que contou algumas Coisas Que o Burumada Mencionou No mangá E eu fiquei Curioso Ah Entendi Você pegou Tipo pontas Soltas do mangá E meio que desenvolveu Guidance pra isso Isso Aí respeitando Toda Eu tenho esse toque Que é respeitar Toda a historinha Bonitinha Do mangá Pra não exagerar Entendi Pra não tocar o corumado Você tem um respeito Muito grande Com o mestre Então Sim É justo Bonito Felizmente Ou infelizmente Mas sabe Que eu acho Interessante Isso Do ponto de vista Criativo Você ter Delimitações Que você mesmo Se coloca Nem que seja Só pra você Comprometer Com o autor Pra ter Porque isso te dá Alguns desafios Narrativos De você tentar Alincar Tentar conectar Eu também Acho muito Interessante Esse exercício Criativo Mas Já que são Vários One shots Ô gordinho Fala de alguns deles Fala de uns três Pra gente saber Qual ponta você pegou E pra onde você foi Com ela Pronto Eu vou fazer assim Eu vou dizer o tema Porque cada capítulo Ele tá postado No NEAR Então quando você Vai passando Pelo mouse E pelos capítulos Tem o resuminho De cada um Aí você pode ler O resumo E já é um Praticamente spoiler Do que vai ter Certo Aí eu vou começar Pelo Vou falar assim Rapidinho Dos três primeiros capítulos Que eu Quando eu comecei Foi o que me deu A ideia de fazer isso Legal Lá na batalha Do Yoga Contra o Iki Lá no Na saga Dos cabelos negros O Kurumada Jogou uma frasezinha Que o Iki Disse que o Yoga Perdeu Porque o Yoga Ainda tinha lágrimas No coração Dizendo que ele ainda Tinha muitos sentimentos Pela mãe Todo aquele Todo aquele problema Aí os capítulos Mais tarde No golpe Do flashback Que é o Rock Fantasma Mostra lá O treinamento dele Com o Guilto E pra mim Guilto É um dos personagens Que eu mais gosto Mais suculioso Pra imaginar Legal Todo o vertigado dele Porque lá na Oficialmente Tá dito lá Que ele é o Cavaleiro Misterioso Então ele continua Tendo um cavaleiro Então tem alguma história Por trás dele Aí isso que eu Acho que eu gosto mais Da versão do Mangati Do Amine É porque Quando o Guilto Morre Quando ele Ataca a Esmeralda Sem querer Ele conta Todo aquele problema Dos órfãos E tudo Ele deu uma frase Muito interessante Que ele diz Que o Iki Agora não tem mais Lágrimas na correcção E não vai mais sofrer E eu fico pensando Caramba Isso é tão diferente Do anime Tem que ter alguma coisa Por trás Certo Da história Porque ele tinha Tudo bem que ele é Um maluco psicopata Ele não deixa de ser Sim Mas tem que ter Alguma motivação Pra ele falar Exatamente isso Que ele não queria Que o Iki Sofresse nessa vida De cavaleiro Que ele ficasse Só com ódio Pra não ter lágrimas Pra não ter vínculos Sentimentos com as outras pessoas Que em tese Ele não ia mais sofrer Quando prendesse alguém Então eu peguei Essa frasezinha Do Gilt E comecei a pensar Na história De como ele se tornou assim Sim Aí nos três primeiros capítulos É exatamente isso Eu explico ele Como ele chegou Na Ilha da Rainha da Morte Ah, legal Quem foi a mestre dele Isso é legal, hein É Olha de onde vem Uma frasezinha Uma frase O cara faz já três capítulos Que a gente acha foda E faz todo sentido Porque pensa Quando a gente tá olhando Claro Quando a gente era Menor E tal A gente não se liga Tanto nesses detalhes Mas esses detalhes Fazem muita diferença Porque são coisas Que às vezes O próprio autor da história O autor original Nesse caso O Kurumada Poderia pegar E criar uma coisa No futuro Porque a gente não sabe De fato De onde esse cara veio Como ele ficou Daquele jeito Não pode ter sido Só uma máscara Que deixou o cara Doidão Entendeu Ele tem que ter Alguma coisa Que a máscara Talvez só fomente Alguma coisa Que ele já tem Então por exemplo Fazendo um paralelo Com a história Do Saga O Saga Tem toda aquela Aquela loucura De tal Vou dominar o mundo Não sei o que Mas quando ele Não está pirado Ele Alguma coisa Disso ainda Está dentro dele Ele tem alguma coisa Relacionada ao ego E tudo mais Que foi despertada Por outras coisas Então a gente pode Assumir que isso Aconteceu com Guilty também Mas aí Como que o cara Foi parar lá O que aconteceu com ele Isso a gente não sabe Pois é E é muito legal Pensar esse tipo De coisa É por aí Né Gordinho E além dessa O Guilty realmente É um personagem Muito interessante Visualmente Ele é um personagem Realmente Que pouco se fala Nele Que outras pontas Do mangá Você pegou Gordinho Pronto Tem um capítulo Que eu gostei bastante De ter feito Que Tem toda a história Do verdadeiro Dragão Marinho Ainda que a gente tem A ideia Ah o verdadeiro Dragão Marinho Legal Que o canon Teia Pegado a armadura E a armadura Pô esse bichão Esse bichão É forte Vou ficar com ele Então Eu peguei essa ideia E contei a história Do verdadeiro Dragão Marinho Só que Em vez de só contar isso Eu acabei Expandindo um pouco E falei Por exemplo No mangá Que tem uma citação só Uma frase só Sobre os pais De o Julian Solo Então O verdadeiro Dragão Marinho Tem alguma coisa a ver Com o Julian Solo Com os pais dele Ou Eu expliquei também Por que só A família Julian Solo Que possui dois Spoiler Tem que ter algum motivo Então Eu juntei Essas três coisas E fiz só um capítulo Referente a isso Mostrando O verdadeiro Dragão Marinho E essas migrações Então a família Solo E os pais Do Julian Aham Pode crer Olha aí Então E aqui o que eu estou vendo Na sua fanfic São mais de 21 capítulos Mas não é uma história São one shots Alguns capítulos Fazem parte do mesmo núcleo Você até Distingue aqui Na descrição Quais são Duas partes Quais são Três partes Mas em geral Realmente são One shots São guidance Como se diz De pontas soltas Do mangá Muito interessante Seu gordinho E essa aqui É algo que você Ainda está escrevendo Algo que você Ainda está escrevendo Isso Da outra vez Eu disse Que eu estava Parado em alguns Portfix E comecei a escrever Outras Então essa Que foi uma das Que eu fiquei parado Mas eu estou com Várias ideias De rascunho Para falar Só que A minha outra Que eu falei da outra vez O da June Eu estou tão Enfogado nela Que eu acabei Estacionando o resto Mesmo tendo Outras ideias Eu entendo Isto Excelente Gordinho Não te perco Fica ligado Fala É porque Como a Dana Estava falando Que eu peguei Logo no iniciozinho Que eu escrevo Para me divertir O que vem Depois de comentários Ou de curtida É só o bônus Então Tudo isso Eu faço Só para me divertir Então O que estiver Me divertindo Eu vou estar lá Escrevendo É isso aí É assim que tem que ser Sinal Aí tem um capítulo Muito especial Que eu Eu brinco Que eu tenho Uma sorte De juntar as coisas E no final Ver que está tudo Interligado Porque Eu comecei Escrevendo Um capítulo Aqui sobre Orfeu De como ele foi Para o inferno Ninguém sabe Se ele despertou E estava sem medo O que é que ele fez E no meio dela Eu escrevi Outro capítulo Exatamente sobre O que aconteceu Só que Um pouquinho antes Pegando personagens Que apareceram De relance Na história E contando o passado Desse personagem Que eu criei ali Sem importância nenhuma Aí o que acontece Em 1717 Teve uma batalha real Aconteceu de verdade Uma batalha naval Que ela tem o nome De batalha do cabo De Cabo Tenário Então aí Você olha Tá Uma batalha naval Beleza Só que dentro Da história Dessa batalha É dito Que um número Muito absurdo De pessoas morreram Mais ou menos 700 pessoas morreram Para a época É muita gente Para uma batalha naval Aí tem mais alguns pontos Aí você tá Foi muitas mortes Que aqui tem a ver A batalha recebeu O nome de batalha Do cabo Tenário Porque ela aconteceu Perto do cabo Tenário E o cabo Tenário Foi utilizado Por alguns heróis Vegos Para ir para o inferno Então tá Uma batalha sangrenta Perto da entrada Ou de uma das entradas Do cabo Do inferno Em 1717 É um pouquinho Antes da Guerra Santa Que Dô Cristião Participou Juntando tudo isso Se você fosse Mestre do santuário O que é que você ia fazer Ia deixar passar Ou ia investigar Eu ia demolir Aquela porcaria toda Agora todo mundo Vai entrar no inferno Só por vias naturais Exatamente Tudo caindo Lá no vulcão Mania de querer Vem para o inferno Antes da hora É O pessoal faz tour lá Eu não sei O que é que Tanto tem de especial Ali A não ser o Minos Que é jeitoso Festo O que é que eu ia fazer Eu fui lá investigar E não deu Muito bom Claro Tem que ter história Tem que ter história Poxa vida Vamos para o inferno Quem diria que ia dar errado Não é mesmo? Muito bom Mas é outra dessas coisas Que a gente pesca Conecta coisas Que a gente conhece Do mundo Acaba conhecendo História Curiosidades E pensa em cavaleiros Muito bom Sempre acontece Depois de assim Esta fanfiction Não vai acabar nunca Porque Você tem um monte de furos Que você vai encontrar E como ele consegue encontrar Até nas frases Dos personagens É É pano para a manga Que vai E é só na obra clássica Imagina se pegar Todas as obras E se envolver com aquilo Você tem pano Para a manga Você pode construir Inúmeras histórias Não é? Até Até o romancezinho ali Que você olha Para o personagem E diz Hum Acho que tem qualquer coisa ali Entre a Marinho E o Aioria Até Uma frasezinha Ou um acontecimento Muitos Na época Que eu escrevia Cismaram Que o Que o Saga Era esquizofrênico Ainda me lembro Que fosse comédia Que fosse drama Que era Qual era o problema dele Qual era o problema dele A esquizofrenia, né? Só que Aí chegava alguém E falava assim Pô, mano Alguém com algum conhecimento Psiquiátrico Qualquer coisa Falava assim Mano, mas se você juntar E a atitude dele Não sei o que E ele fala com o outro Isso não é Não é esquizofrenia Isso é mais Isso é mais dupla personalidade É, né? E depois Causava um debate enorme Em volta dessa Dessa coisa E o que tinha de fanfiction Sobre isso Não estava escrito no caderno É que é tipo ER Todo mundo Doctor House É Tipo O que desenvolveu Esse tema Foi gigante Eu fiz um Shot também Com base Nesse despertado Saga Por quê? Porque o Kurumada Não deixou nada explicado Não é? Ele simplesmente colocou lá Um acontecimento banal Que era a escolha Do Aioros Não é? Aham E o outro Ficou possesso Ficou literalmente Possesso Não é? Possuído E aí Deu tudo Tudo que aconteceu E isso Só este acontecimento Já dá Várias fanfictions De diversas Diversos modos Diversas visões E Nesse caso Dessa fanfiction Que é sempre uma One shot Várias histórias Não é? Aham Aham Isto daí Vai passar Vocês estavam a dizer Quantas páginas já vai Quantos capítulos já vão Já vão em Kurska Tem 22 já Eu tinha imaginado Um e cinco Já está em 22 Cada vez que ele abre o mangá Ele descobre muito mais Você não vai Você não vai terminar nunca Mas continue assim E que seja assim Porque é Para nós vermos Boas histórias Não é? E você tem uma criatividade Pelos vistos Maravilhosa E Eu só posso dizer Continue assim Exatamente É Gordinho Valeu Fica ligado aí Porque capaz Se tiver tempo A gente chama de novo Pra você falar De mais uma outra Que você tem Mas por enquanto Fica a dica dessa aí Falava da Marinha Tem capítulo Sobre a Marinha Aqui também Olha aí Sobre quem não tem, né? Eu nunca escrevi Sobre a Marinha Mas quero saber Se o capítulo Da Marinha Fala sobre ela Com a Ioria Se não falar Aí não Se não tiver Roupancinha Não pegou A parte certa Da Marinha É a parte que eu quero saber No caso A gente quer saber A Marinha pegou A gente quer saber A Marinha pegou Aí olha Não é? Quem sabe Vai ter que ler Pra saber Ihhh Não é boa resposta Boa resposta É É É Vamos lá Vamos lá ver Bom feriado pra ti Fica ligado aí Pra vocês também Tchau Então tamo aí Mitos galácticos Guidens secretos, né? Então O gordinho abrindo mangá Todo dia Criando uma nova história Pois é Isso é uma dúvida Que eu tenho Que eu queria perguntar Pra vocês Inclusive Como é que Como é que vocês lidam Com Com assim Às vezes A gente tem uma ideia Vamos colocar no papel E aí Poxa Mas será que isso Encaixa com a história Ou será que não Encaixa com a história Que já existe Vocês se preocupam Com isso Tipo Ah vou lá Pesquisar no mangá Ou vou lá Pesquisar no anime Pra ver Se era assim mesmo Se essa ideia Que eu tive Cabe mesmo Ou Não tô nem aí Vou fazer o que eu quero Como é que vocês lidam Com isso assim Vocês tentam encaixar A história Em algum lugar Tentam Não passar por cima Do que já tem Ou vocês pegam ali Um assunto específico E partem dali Sem ligar muito Pro que já passou Fala aí Dandinha Eu No meu caso Eu Nunca tentei fugir Do que tá lá Entende Apesar de Eu gostar Eu gosto muito De colocar Eu gosto muito De colocar Elementos mais Mitológicos Tá Eu não procuro A mitologia Sanseia Como nós dissemos Eu utilizo Sanseia Pra implementar Mitologia Antiga Mas dentro Miro Do Aiora Do Aiora Do Aiora Com Miro Pronto Não vou entrar Por aí Apesar de que Pra mim Faz todo sentido Tá No caso No caso No caso de relacionamentos Que não estão Explícitos Na obra Você consegue Fazer uma construção Soft Certo Ele Ele não diz Que não existe Aquele relacionamento Então você Pega aquele Universo Que é um Universo De guerreiros Não é Vai construindo Um relacionamento É muito difícil Você fazer Uma coisa Mais dentro Da obra Quando você Faz um Casamento Um casamento E uma vida Como Nós conhecemos No nosso cotidiano E é o que mais Se vê Nas fanfictions De romance É que as pessoas Não conseguem Inserir Um relacionamento Numa realidade Como aquela Né Eles acabam Puxando O anime Pra realidade Do leitor Pra nossa realidade Então O que eu Procuro fazer É Sei Os limites Que Existem No anime Até onde Kurumada Foi Dentro do tema Que eu Me proponho E depois Dou uma inserida Sem Sem brutalizar Eu tento Não brutalizar A obra Quando Quando faço aquilo Eu não vou no mangá Não vou mentir Não vou no mangá Não volto a ficar Ficar ali Vendo caramba Se eu fizer isso Vai dizer que o fulano Não é Se você souber As características Principais Dos personagens Você sabe O que que A história dele Dentro Da timeline De todas As obras Do Kurumada Você sabe Como ele é O que ele passou Quando você inserir O que quer que você seja Conhecendo aquilo Você não altera Você já nem consegue Conceber uma alteração Naquilo O problema é Quando você não tem Esse conhecimento E aí você Foge da característica dele Por exemplo Eu lembro Não foi muito Muito Simpático Para com as outras Com as outras Com as outras Escrituras Que uma moça Chegou para mim E falou assim Cara Finalmente eu encontrei Um Um Afrodite Que não é Que não é Afeminado Que não é assim Que não é assado Que não E O que O que acontece É que o pessoal Para fazer Engraçado Deturpa O que o O Kurumada Cria Daquele Cria Daquele Daquele personagem Não é errado Geralmente Hiperboliza Para tonar Todos os traços Exato Não é errado Sim É errado Não é Mas Para aquelas pessoas Que dizem A obra é perfeita E ninguém pode Mexer naquilo E ai meu Deus Se aquilo acontecer Acontece que Pronto A pessoa se ofende Com qualquer alteração Que você faça na obra E aí você leva Com Aquelas tacadas Não é Acabas levando Tacadas com isso Por isso é o que Eu tento fazer É Eu sei a história Sei Sei as características Do personagem Dentro do que Eu estou montando Eu não posso Fugir daquilo Eu sei exatamente A quantidade De coisas externas Que eu posso Implementar ali Para não Brutalizar a obra Vamos por assim A obra original É Não é Excelente Para mim assim Eu estou escrevendo Uma fanfic de sensei Porque eu gosto De sensei Então tem vários Elementos que eu vou Manter Mas depende muito Da proposta Da fanfic Se a fanfic For uma fanfic De encaixe Eu quero encaixar Aqui Eu quero usar Esses negócios aqui Então Para mim faz mais Sentido Eu usar Aqueles Aquela linguagem Aqueles signos Que eu verifico Por exemplo O vazio do submundo Ele é O que aconteceu Entre o final Da saga de rados E o começo do Prolongo do céu É especificamente Esse momento Então Eu tento emular Aquilo Dentro daquela linguagem Dentro daqueles personagens Então eu tento Ser muito respeitoso Com isso Eu me permito Uma ou outra vez Um certo humor Porque eu gosto De escrever Coisa engraçadinha Às vezes Mas Naquele caso Eu tive Que seguir Muito estritamente Para a minha visão Para ser legal Para ser mais interessante Mas no caso Da outra Que eu estou escrevendo Já é um pouco Já me permito Alterações mais Bruscas Assim De personalidade A minha Saori Era um pouco mais Diferente da Saori Que a gente vê Mas eu não tento Fugir tanto também Por exemplo Eu jamais escreveria O Seiya Frio Por exemplo Não tem sentido Eu escrever o Seiya Frio Se eu estou escrevendo O Seiya É porque o Seiya Tem uma certa Lívia de qualidade De personalidade Que faz ele ser o Seiya Então não faz sentido Escrever ele como se ele fosse O Seiya Entendeu Então eu vou escrever o Seiya Vou escrever o Seiya Ou vou escrever outro Vou escrever Sei lá O Garak Sei lá Alguém O novo Mas eu estou escrevendo O Seiya É o Seiya Mas eu A minha Depende da proposta Da fanfic Tem fanfic que eu vou encaixar E tem fanfic que Por definição Eu vou fugir De tudo que existe Mas eu tento manter O que eu chamo De alguns cânones Da série Que sejam as personalidades Que sejam O cosmo As divindades Porque existe muito fanfic A gente fez O Último Sarau E tem fanfic Que é aquela coisa Do mundo alternativo Que o Kiki é filho do Mu Que eles vivem Uma família Numa cidade Tem o aniversário do Kiki Que é uma reimaginação Não é acreditável Sabe Muito interessante Mas que essa aí Foge totalmente Do universo Mas ainda é A personalidade Dos personagenzinhos Fazer outros papéis E que eu achei Muito interessante Ali eu jamais iria Porque eu acho que Eu não tenho Nem essa criatividade Mas é possível Também fazer isso Mas no meu caso Eu fico mais No mundinho de senha E aí eu tento encaixar E às vezes Por vezes eu tento Fugir Tudo é possível Mas tá Eu também Eu também já fiz Um alternativo Uhum Só que era de ficha Né Sabe como é que é a ficha Que eu já me queixei Que uma vez Que eu sempre Que participava Numa fanfiction De ficha Pedia o Máscara Da Morte de Par E dávamos sempre O Saga E eu ficava Muito triste E o pessoal Como é que você Pode ficar triste E eu não quero E eu tentei Fazer uma Uma realidade Alternativa Ali né Uhum E foi uma das Que ficou pra trás Também Não foi Não foi muito Não foi muito Muito em frente Não É eles são sempre Muito interessantes É Deixa eu ver aqui O O que eu vou fazer Agora Eu vou falar Da minha Nova fanfic Dandinha Força Tá preparada Pra isso Ou não Tô preparadíssima Já nasci preparada Vamos embora A minha nova Fanfic Ela não tá terminada E ela Parte da premissa Dandinha Que é o seguinte Os mitos gregos Os mitos Sejam eles quais forem Eles geralmente Tem mais de uma versão Principalmente porque Os mitos Muitas vezes Estão passados oralmente Aí finalmente Alguém chega E cataloga tudo Mas acaba tendo Muita divergência De fatos Muita divergência De versões E eu acredito Nisso também Pra senseia Esse tanto de série Diferente Tanta divergência Eu gosto de pensar Que na verdade São formas diferentes Que a história Tá sendo contada Sabe Fulano escreve Contou dessa forma O Kurumada Falou assim A Timóquio Disse que não A história Na verdade Da Saori Foi assim Então são diferentes Versões do mesmo mito Mais ou menos Essa ideia E aí eu falei Já que existe Tantas versões Eu vou escrever A minha versão A versão Que eu escutei Da lenda Do Seiya Então A fanfic Ela é Uma reimaginação Uma ressignificação Da história Do Seiya Ok Que a gente conhece E ama Mas o que eu fiz Eu tentei unir O que a gente conhece Da história Do Seiya Com um pouco Do que a gente conhece Com a história De Saint-Chashou Ou seja É uma história Do Seiya E uma história Da Saori Na verdade Então É a lenda Do Seiya Mas a Saori Tem um pouco Mais de protagonismo Que eu puxo Mais do Seiya De Saint-Chashou E aí Por isso que eu falei Que ela muda A personagem Ela vira Uma personagem Diferente A fanfic Chama Os Calores do Zodíaco A lenda de Seiya Tô publicando Em todas as plataformas Vou postar o link aqui Já tem Bastante capítulos Postados Eu posto Toda terça-feira Um capítulo novo Já tem algumas pessoas Lendo A Isa tá lendo E além dela ser Uma reimaginação Da história do Seiya E da Saori Então você vai encontrar Muitas coisas acontecendo Que você já conhece Como a Guerra Galáctica As Caldas dos Negros Etc Mas você vai perceber Que existem Muitas alterações Muitas alterações Porque eu tento puxar Primeiro eu tento puxar Um pouco mais Pra ideia original De eles serem mais jovens Mais meninos mesmo Certo E não exatamente Sei lá Jovens adultos Como é no anime Como parece ser No próprio mangá Então tem um pouco mais De infantilidade Tem um pouco mais De jovialidade Na história É Principalmente no começo Aí você vai ter Um pouco mais De humor Também Você vai ter Personagens ali Modificados Situações Modificadas É uma reimaginação Mesmo da história Do Seiya E da Saori Que a gente conhece Mas de uma forma Um pouco mais Diferenciada Então é basicamente Essa minha nova Fanfic Que eu estou me dedicando Toda terça-feira Postado nas Plataformas No Nia No Spirit E no ArtPide Também Ou seja É a tua leitura Daquilo A lenda do Seiya Exato Exatamente É a tua leitura Eu acho bem interessante Não sou eu Consertando Não sou eu Achando que É melhor ou pior Contou-se no mangá Contou-se no anime E eu falei Bom Pra ler Porque eu tento escrever De uma forma Mais literária também Então assim Lutas por exemplo Na animação Você anima a luta No mangá Você desenha a luta Mas eu não sou muito fã De escrever A luta Tipo Ah o soco na direita O soco na esquerda Ele desviou Ele passou por baixo Tipo A luta é luta Entendeu Então eu não me prendo Tanto As coisas Mais visuais Eu tento descrever Mas o que mais me importa Geralmente São as sensações Os sentimentos E tal Então É uma releitura Da lenda do Ceia Que vocês podem Ler aí Toda terça-feira Com capítulos novos Eu já postei logo de cara Três capítulos Pra todo mundo ver Mais ou menos Qual que é A vibe da coisa Que é basicamente isso E as personagens Mulheres não usam mais máscaras Só a Mari Porque eu não sei Nem eu sei Vou ter que decidir isso Ainda porque Mas eu achei interessante Ela usar máscara Então é basicamente Essa A dedicação Ela é ou não Irmã do Ceia É Ih pronto Essa é boa Essa é boa Eu gosto Ai meu Deus Deixa eu ver o que mais A gente tem de fanfic aqui Porque da outra vez A gente teve O Rafa Que ele ia entrar Mas ele acabou não entrando A gente nem falou Da fanfic dele E aí ficou por isso mesmo Então vou aproveitar aqui E vou falar da fanfic dele Então pera aí Cadê? Cadê aqui o meu? Facebooks O Felipe Seia perguntou O Mitsumasa Kido Já tinha o Iki Como filho Antes dele achar Bebê Atena Como a Ioros Boa pergunta Acho que sim Mas afinal Eles são filhos dele Ah não Na minha história não Não tem nada de filho Mas assim Do Kurumada Afinal aquilo é filho Não é filho São filhos dele Tudo aquilo Isso Tudo aquilo é filho dele Valeu Deus Eu já repopular a terra Credo O Rafa Ele não tá online Infelizmente Deixa eu ver Só confirmar aqui Não tá Vamos falar da fanfic dele Então A fanfic dele se chama Seizeia Memórias de um Guerreiro E na verdade É um compilado De três contos Sobre o Sobre o Ionia De Capricórnio Que é o Capricórnio Do Ômega Olha que interessante Das poucas fanfics Do Ômega Que eu me lembro Aqui de ser Comentado A sinopse é a seguinte Ah Espera aí só um sentinho Ao ser derrotado Por Koga de Pegaso Em um breve momento Antes de sua morte Ionia de Capricórnio Relembra de seu passado Como cavaleiro De suas missões E suas vivências E assim serão contadas Essas histórias De maneiras bem empolgantes Com bastante ação E toques de humor Então essa é uma fanfic Do Ionia de Capricórnio Que é muito interessante Porque pra quem viu O Ômega O Ionia Realmente Ele é um Ele é apresentado No Ômega Como um personagem Muito antigo Do santuário Na verdade Sabe Que a gente nunca tinha ouvido falar Sim Então E o Ômega Não explica o passado dele Então ficou esse gigantesco Passado Pra gente poder completar E aí o Rafa Se dedicou Ao Ionia de Capricórnio Mais uma coisa solta Aberta né Pois Esse também é um tipo Um tipo de fanfiction Que eu gosto bastante E eu também escrevi duas Nesse mesmo Nesse mesmo ritmo Nesse mesmo estilo Que é o Pegar uma cena presente E depois levar Pra mostrar o passado Do personagem Ou seja O presente é apenas um momento Um pequeno momento Que depois Tem todo aquele desenvolvimento Do passado Do personagem E eu gosto bastante De Acho que eu fiz umas Trisfictions assim Eu acho que É muito gostoso De ler Esse tipo de fic Que é de Backstory Então É É o Feedback Oh Feedback Desculpa lá Feedback Flashback Flashback É o Flashback É no modo Flashback Eu não sei Se ele fez assim Mas já abri Pra dar uma espreitada Se é Cada capítulo Normalmente Coloca já A ação Que está decorrendo O presente E depois Entras no Flashback E Discorre sobre aquilo E depois Encerras o capítulo Com mais uma Continuação Do que está a acontecer No No presente E depois No próximo capítulo Já faz uma Introdução Do presente Na mesma E E mete o Flashback Que é pra pessoa Ter aquela Movimentação Do presente Não ficar só Só naquela Primeira cena E depois Ter toda a noção Do que é Aquele sentimento Das lembranças Daquele personagem É bem interessante É sim Com certeza Se calhar Eu não sei Nunca vi o Ômega Por isso Não sei Como é Que é O O Personagem Mas parece Bem interessante Essa fanfiction Ele é muito Intrigante O Ione É um dos Personagens Mais intrigantes Do Ômega Por causa Disso Porque é Dito que ele Já lutou Ao lado De Atena No passado É E ele Abandonou O posto E depois Foi Chamado novamente Para ser Capricórnio Depois que Passou Tanto tempo E as técnicas Dele São 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 Como é que eu vou dizer Baseadas Num livro Eu não lembro muito bem Mas ele é como se fosse Um grande escolar Um grande estudioso Do santuário Então ele tem Toda uma biblioteca Ele ataca com livros Eu não lembro muito bem Ele é tipo Um erudito Assim Sabe Ele é tipo O Deguel Não é Agora mudou para Capricórnio É tipo No Lost Camera Mas o Deguel O Deguel Ele estuda Ele gosta de estudar E tal Mas o Ionia Ele usa isso Dentro da própria Técnica dele Sabe Isso é algo que faz parte Do negócio dele Não é só tipo Um traço de personalidade dele Ele quando acende o Cosme E usa os golpes dele Ele tem um golpe Que é mais assim Focado Em lendas Eu não lembro Porque eu não lembro muito bem Do Ionia No Omega Mas eu lembro disso Eu lembro que Quando ele atacava Abriu um livro Na frente dele Era uma doideira Então Ele insere os outros Com a inteligência dele Eu acho É uma boa técnica Esnobe Está com um livro Na cabeça da pessoa Vai estudar Pega essa barça aqui É Volta para a escola Você é burro É Aí fere o outro E o outro fala Pô mano Ignorante Tem vontade de juntar Com essa criatura Ai que bom E na verdade Como tem tanto personagem Não dá tempo de fazer flashback De todos os personagens Então assim Com certeza Sempre vai haver Milhares de fanfics Sobre isso Porque as pessoas Podem imaginar Milhares de passados Para todos os personagens Porque isso não aparece Na história Os personagens Aparecem na história Só no momento Em que eles se encontram Então assim São poucos Que tem Um passado Que a gente conhece E tudo mais É Eu vi é que O Ionia Ele é realmente O erudito Então ele é um personagem Talvez o único Da história De ser que tem Uma puta De uma barba branca Maravilhosa Sabe E o golpe dele Ele chama Palavra da dominação Porque ele abre um livro E começa a dar ordens A partir do livro Para o personagem Sabe Então Ele é o personagem Mais erudito Ele luta Numa biblioteca Então ele é um personagem Mais feliz Ou seja Ele abre um livro E dá seca Para os outros Vai começar a ler o livro E o pessoal Foga um ano Que seca Vamos embora Então E é curioso mesmo Então fica a dica Da fanfic do Rafa Gatechase É Tandinha Quer falar de mais Alguma fanfic sua? Posso falar? Posso falar Todas Se vocês quiserem Obrigada É que senão Vai ter tempo Não, não Mas fala de mais uma Faz a próxima aí Para nós Olha Então Deixa eu ver Uma Tem que estar terminada Porque não vou Não vou dar uma Que não esteja terminada Apesar de ter É verdade Porque eu tenho Uma que eu tenho Muito carinho por ela Mas ela seria Muito extensa Eu tenho Todo o plano dela E tudo Mas Eu escrevia Junto com um amigo Depois eu não sei Eu perdi contato Com esse amigo E a fanfiction Apesar de ter Apesar de ter Os planos E tudo Não Eu sinceramente Não Não me vejo A voltar A escrevê-la Não é? Justo Que foi até Uma vez um rapaz Que perguntou No nosso Lá na página Do podcast Que ele falou assim É ela que escreve Essa fanfiction E você falou assim Olha, não sei E eu falei Sou Pode falar Que sonho E ele veio me cobrar Então nunca mais acaba Pois Temos aqui Qualquer coisa Que não está Dando certo Então Eu posso falar Dessa Que eu demorei Dez anos Para coisar Mas está lá Demorei Mas acabei Que é O Por de Trás da Rosa Olha Que bonito Esse nome Gente que sabe Da nome Da manhã Nome de drama Nome de drama Exato Filho É assim Desculpa Mas eu não sei Fazer outra coisa Eu posso no máximo Escrever terror A gente gosta A gente gosta Não tem problema nenhum Que é A história Foi quando foi lançado O Lost Canvas Não é? Do Lost Canvas E eu tinha ficado Doida pelo Pelo Albafica Quem não Quem não Exato Exatamente Eu não Eu tinha ficado doida Pelo Albafica É que linda Nem adianta É Você Tronto Não gosto De comentar E Aquela história Que foi montada Que é Bem leve Não é? Uma coisa que fica ali Que a gente não sabe bem Qual é a relação Entre Entre o Albafica E E a Agatha Né? Que é a menina Da vila E Há quem Faça um romance Há quem não Goste de fazer um romance Porque ela é uma menina Não é? Uhum E Normalmente é como É como eu explico Acho que eu cheguei A explicar na fanfic Nós estamos em tempos Diferentes Né? Tipo Estamos em séculos Diferentes Naquela época O relacionamento Entre Entre as pessoas Era diferente Do que nós temos Hoje E que nós Acharíamos Que aquilo era Uma pedofilia Ou qualquer coisa Assim, né? Se a menina Já tivesse Uns 15 anos Ela poderia Perfeitamente Casar com um homem De 30, 40 anos Atenção a isto E era muito usual Fazer isto Não que eu explore Esse lado, tá? Eu não Não explore esse lado Porque A Fique é Ela passa-se no presente Com a Afrodite Eu peguei aquele bordão Antes de sair até mesmo Do pessoal falar Ah, é tudo reencarnação Porque são parecidos E não sei o que Uhum Mas eu Peguei esse bordão Da reencarnação Entendi E fiz A história a partir De uma moça Que é levada Pelos pais Pro Pra vila Não é? Ela sai da cidade dela E vai pra vila contrariada Ela vai pra aquela vila Onde tem já uma pessoa Da família dela Láspera Hã? Qual vila, safrana? A vila do santuário ali O Rodório Sim O Rodório Ela sai Ela sai Do Ou seja De uma sociedade Igual a nossa Não é? Uhum E É levada pra essa vila Ou seja Imagina um jovem Pra ir É uma menina de 16 anos Que é tirada De uma realidade Como a nossa E é colocada Numa realidade Lá De priscas eras Porque aquilo É uma realidade De priscas eras Não é? Sim E a pessoa da família Que já é dali Arruma pra ela Ir trabalhar No santuário Como serva O santuário E a desgraçadinha Acaba indo Pra casa de peixe Uai Ser a serva Da casa de peixe Aham Só que o meu Afrodite Ele não é tão bacana Como em Sofgold Tá? É um bacaninha Mas o Afrodite Ele tem os seus Seus momentos venenosos Exato Ele é um Um narcisista Né? Uma pessoa que Isso é, viu? Pronto Extremamente narcisista Um bocado cruel Com as palavras E ele Ele pega ela Logo de princípio Numa situação torta E o começo Da relação deles Já é O Uma coisa assim Um confronto Né? E como ela também Não é de uma Personalidade Que Que leva um bocado De desaforo pra casa É legal Isso é um galinho Uma faísca Então Ele é a reencarnação Do Afrodite Do Alba África Entendi E ela é a A arrecadação Da Ágata Ah, Dandinha Aí você fez bonito E eles vão ter que Reconstruir Tudo O que eles não Conseguiram viver No passado Com a morte Do Alba África Eles vão ter que Se redescobrir Ali no presente Só que o Alba África Não é o Afrodite Certo? Certo O Alba África Tinha uma personalidade Mais dócil Mais Então Eu comecei A fazer tudo isso E lá está Como a Nicole Disse Pelo meio Eu me perdi Eu tinha muitas Coisas Pra fazer Tem ali Um mistério Porque Através Da Da moça Da mulher Que é familiar Dela Foi o Saga Que levou ela De volta Pro santuário O Saga Que trouxe ela Pro santuário Pra ser servo E ninguém entende O que é que o Saga Tem tanto a ver Porque o Saga Protege ela A direita E ele não quer Ela junto com o Afrodite Porque ele conhece O Afrodite E as coisas Ele não quer Que ele faça O que ele faz Com ela E as pessoas Não percebem O porquê E o grande mistério É Por que é que o Saga Protege tanto Esta menina Se não é Nada dele Então eu fui construindo E eu me perdi Lá no meio Eu tinha um monte De ideias E eu falei assim Meu Deus Eu vou ter que Cortar ideias Vou ter que Me virar nos 30 Porque não Não está dando certo Eu tenho que terminar Essa fanfiction E De fato Eu Consegui Depois retomar ela Num ritmo bom Até Pro tempo que eu tinha E Envolvi Outros personagens Acabei envolvendo Máscara da Morte Acabei envolvendo O Gaiden Eu fui buscar O Gaiden Do Do Money Gold E acabei Envolvendo aquela História Do Gaiden Do Money Gold Ali também Juntando as peças Para Para desfiar Depois a história Do Afrodite Com essa personagem E Até correu Bem Eu até falei assim Olha Eu vou deixar em aberto Eu não sei Eu vou colocar Depois como apêndice Algumas Algumas Partes Que eu não coloquei Na história Que eu acabei tirando Porque o pessoal Depois falou Ah então E cadê Porque o pessoal Sinceramente Agora falando um pouquinho A verdade com vocês Quando vocês escrevem Algum romance O que o pessoal Quer é Entai Tá Se você não Coloca lá Uma Um pedacinho De entai O pessoal Começa a dar em doido Então cadê E não vai mostrar E não Mostrei nada Daquilo Eu falei assim Mano eu tenho que terminar A história Tipo Eu tenho que terminar Essa história Eu não estou aqui Para fazer os dois Lá na cama No fusoê Eu tenho que terminar Essa história Mas depois eu vou assim Olha Mas eu ponho Um apendizinho Aquela coisa Do ralo e rola Tá E o pessoal Ah sim Então assim A gente deixa passar Ainda não fiz gente Desculpa Mas eu vou fazer Eu prometo Não sei quando Daqui uns 10 anos Talvez Mas eu faço Tá Portanto Por detrás da rosa É uma história Que está Completa Entre as outras Que não estão Ela está completa É um romance Vai estar Só que eu não consigo fazer Como a maior parte Que faz Só romance Consegue fazer a trama Só dentro do romance Ou seja Eu tenho que fazer Um Uma história Externa Que derruda Para ter romance Tem que ter contexto Lá está Tem que ter confronto Tem que ter Todo Uma história Por trás Que der pancadaria Se não der pancadaria Eu meio que Fico assim Não tem que dar Uma pancadaria Qualquer Se não Portanto É uma das minhas Acho que é a minha Maior fanfiction Tem Bastantes capítulos Se eu não me engano Quase chega Nos Nos 40 Se eu não me engano Ela tem 33 Capítulos 33 Agora nós chegamos Nos 40 Dá para ir ler E essa É É uma Fanfiction Que eu Também tenho Um carinho Especial Por ela Muito interessante A impressão Que dá É que é Exatamente isso Parece um romance Até de novela Eu não estou falando Isso de ser ruim Mas um romance Construído Porque a impressão Que eu tenho Quando são histórias De chips É tipo assim É curto Violento E vamos lá Né E essa parece Tipo as novelas mexicanas É Tipo isso Sabe Uma coisa mais Tease Mas Que tudo bem também Mas a sua parece Mais um novelão Assim Bonito Tá ligado É assim Ele não tem Aquela coisa De triângulo amoroso Uma coisinha assim Não vão encontrar Esse tipo De De conflito Na O conflito É entre É entre A personalidade Do Afrodite E do Albáfica E mesmo Da Agatha E da minha personagem Chamadora Portanto Esse é o grande Conflito ali E depois Claro Eu não consigo Também ficar sem pôr Um mistério Tem esse mistério Do saga Não é um triângulo Amoroso Tá gente Mas Tipo Eu já estou dando Um spoiler gigantesco Porque À medida que aquilo anda As pessoas Começaram a pensar Que Das duas Uma Ou o saga É o pai dela Ou o saga Tá apaixonado Por ela E não é isso Ou seja São bem teorias De novela Né cara São bem teorias Exato E eu Não queria isso Não era uma coisa Que eu queria O que eu queria Era colocar um mistério Que tá ali Sim O saga tá a fazer aquilo Por um contexto Que é próprio Do anime Tá É algo que aconteceu No anime Mesmo E ele tá A fazer o que faz Justamente Por causa de algo Que aconteceu Dentro da obra De Sanseya Mas tá Eu não gosto muito De brutalizar A história central Então Quem tiver interesse Pode ir lá Sem medo Acho eu Vai com medo mesmo Ô Dandinha E aí Deixa eu fazer uma pergunta Pra você Disse um negócio Interessante Sobre fanfic É A turma queria Que fosse Um romance Ou que fosse O pai dela E você não queria Como é que você lidou Com essa expectativa Que já criaram E você sabia Que não ia ser Olha Eu me divertia Muito com isso Não vou mentir Porque já tinha gente Que dizia assim Eles não vão adivinhar O meu plano É Mas eu morria Porque o gostoso É você tipo Surpreender a pessoa Ah Da pra cristo Já falou Fim que gente Engavado sempre Eu tenho pessoas Que falam assim Pô Mas você termina Os capítulos No melhor da festa E eu Então Pó próximo Já na novela Ela se fica Pô Porque Eu deixo Cresci nos anos 90 Novela Da Globo Gente Você me dava como É É tipo Quando tá a tensão Lá Que a pessoa tá É agora Pum Eu acabo aquilo E fica Cenas do próximo capítulo Exato E Nesse caso Tinha pessoas Que já dizia assim Tá vendo a serudite O pai dela Vai lá Te sentar o pau Porque não se brinca Com o pai E não sei o que E eu morria Porque eu dizia assim Não Mas ele não é o pai Enfim Eu com teorias Olha Mas eu Eu vi isso assim Ele é mesmo o pai dela Se você puder Me dizer Olha Não posso Meia Não posso Meia Então você vai saber Mas lá está Agora pra vocês Verem Num capítulo Eu fiz o capítulo Todo E o pessoal Leu aquilo E tava na expectativa É agora que vamos saber Tem ali o momento Da verdade Só que Quando chegou ali Eu tive alguns problemas Pronto Na minha vida pessoal E eu me afastei Que foi quando eu tive O maior período Sem escrever Quando eu voltei A escrever Eu tinha Um Um Outro modo De De ver as coisas Um outro modo De De escrever E Pra mim Depois que eu fiz O texto Mas eu tava Tão Com tanta ânsia De meter Logo Na internet E Deixar lá Na internet Que Pessoas que falaram Assim Cara Eu não entendi Esse capítulo Eu não tô entendendo O que é que tá acontecendo E eu Voltei a ler Eu reli aquilo E de fato Aquilo tava muito confuso As ideias Tavam lá Tava tudo presente Nos diálogos E tal Mas Eu não tinha sido Clara Não havia Uma clareza Na ideia Dos personagens No passar O que realmente Estava acontecendo E eu tive que rever Aquilo Eu pedi desculpa Para as pessoas Porque de fato Havia pessoas Que estavam à espera Daquilo E Pronto Expliquei Tentei fazer Da melhor Forma Possível Depois O pessoal Falou assim Ah tá Agora Já entendi Mas mesmo assim Houve pessoas Que ainda Ficaram baralhadas E só foram Compreender Capítulos Depois Porque depois Eu comecei A retomar Porque assim Você para De escrever É o que dizem A escrita É um exercício Você É como um exercício Físico Ou qualquer coisa Você para Por algum motivo Sim O retomar Aquilo É difícil É mais complicado Você quando faz Exercício E depois Para por um tempo O retomar Aquilo É um esforço Brutal Exato Então É o que dizem Se você escreve Olha Nem que você escreva Um parágrafo Por dia Você tem que se exercitar Todos os dias E vai E vai escrever Não parem De escrever E eu provei disso De ficar muito tempo Sem escrever E na hora Que foi para voltar Foi muito Muito complicado Eu não conseguia Tinha as ideias Organizadas Eu sabia O que eu queria E eu não conseguia De jeito nenhum Passar para o texto Aquilo E a prova disso É esse capítulo Talvez se as pessoas Fossem agora Elas saberiam virar E falar assim Olha Eu sei qual é o capítulo Que você está tendo Eu tenho quase certeza Que as pessoas dizem Portanto É um exercício diário Se vocês Gostam de escrever Escrevam Todos os dias Ou pelo menos Para ir De dois em dois dias Nem que seja um parágrafo Para não Não ficar como eu É ser aí O Alexandre Alves Disse aqui Que o plot twist Dessa história É que o pai Na verdade É o canon Eita Não é Frustrando ao vivo Deixa eu encerrar Nosso podcast Hoje Nosso sarau De fanfics De hoje Com a fanfic Da Isa Isa não pode Estar aqui Hoje Gente Mas ela mandou Aqui Uma fanfic Dela Para a gente Conversar Para a gente Falar Aqui Então é uma fanfic Que se chama Fairy Tale Olha aí O conto de fadas E a sinopse É a seguinte Presta atenção É Espera aí Eu não sei se tem sinopse Não tem sinopse? É o passado Do espectro De Auraune O Queen De Auraune É a história dele Como é esse espectro? Esse espectro É o de Auraune É o Queen Tá bom O legal Da história Uma andrágora Então não é uma andrágora Não é uma andrágora Porque em Sensei A gente tem uma andrágora E tem uma andrágora E tem um Auraune Isso É separado É não uma andrágora Mas o mito É o mesmo Ah entendi Entendi É que a Auraune É o nome Em alemão Eu acho Entendi 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 E a ideia da fanfic Que eu achei bastante interessante Da Isa É que ela escreveu Como se fosse Um conto de fadas mesmo Mas não um conto de fadas Da Disney Um conto de fadas Do Grimm As coisas mais antigas Que eram bem mais tensas Bem mais cruéis Ou sei lá Ou como é isso Mais imagética Mais obscuro Mais bem mais obscuro Principalmente porque A temática dos espectros de Hades É que todos eles São meio que monstros São criaturas mitológicas Geralmente associado mais A monstro mesmo Assim sabe Então ela escreveu Como se fosse um conto de fadas Mas esse conto de fadas Mais antigo Então a fanfic se chama Fairy Tale E É a história Do Queen de Auraune Quer dizer Eu tô assumindo que é o Queen De repente é a história do Auraune Porque afinal de contas Os espectros São sempre os mesmos Mas então fica a dica aí De Fairy Tale Da Da isso Da nossa Podcaster Isa Interessante essa hein Eu fiquei bem curioso É interessante Eu percebo é que a Isa Gosta muito dos espectros Ela gosta muito dos espectros Ela gosta muito dos espectros Mas dá pra fazer muito Então Faz todo sentido É interessante porque Sempre É muito rico fazer Porque eles não exploram tanto Nossa Zero É Não exploram tanto Então você pode mexer com aquilo Se você Pesquisar Sobre Sobre o que eles representam E depois Ver a personalidade Que Também acho muito Muito pobre A forma como eles expõem também E havia de ser Mais rico Tanto que quando falam Na saga de Hades Você vê um Minos Tão Apagadinho né É um Minos Muito clichêzão né Muito É Ele não tem Ele não tem aquela força Aquela Aquela imponência Que você já vê No The Lost Canvas Não é Ali você sente A imponência dele É a arrogância Você consegue sentir isso E na saga de Hades Não tem E lá está Os outros espectros São o que? É bucha de canhão né Tipo Todos eles são Apareceu ou morreu Mas também 108 Geralmente é É É Mas Não há uma Tipo No Los Candas Eu não sei se ele aparece mais pra frente Eu já não lembro Quando aparece o Minos Há um espectro lourinho Com os olhos todos negros Que ele morre logo Com a Rosa Do Do Albáfiga Não sei se vocês lembram Nicole Não me recordo Ai não vou lembrar não É logo no começo Quando o Minos vai enfrentar O O Coço E a princípio parece que eles vão dar uma importância Pra ele A princípio parece que vai ter uma importância Vai ter algum impacto E ele Apareceu lindo Loiro Pumba Levou com a Rosa Morreu E Você fica assim Caramba Dava pra fazer qualquer coisa com esse personagem Porque ele chama a atenção Ele chamou a atenção A pessoa ficou ali na expectativa E não aconteceu nada E assim como eles são É a maior parte dos 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 espectros E A Isa Eu Eu creio Eu nunca li nada dela Prodú Mas Eu acredito que deve ser muito interessante A abordagem dela com Com os espectros Principalmente com o gosto Que ela tem É Com esses personagens Exatamente E acho que é isso gente De sarau Hoje a gente falou de mais Algumas fanfics Já estamos chegando aí A duas horas de live Queria agradecer Dandinha Por ter aparecido Falar da sua fanfics Falar da sua experiência De fanfiqueira Foi muito Eu é que agradeço Por vocês terem arrumado um tempinho Ah Sim Pra mim Um tempinho pra mim O tempo é É curto É chata A nossa A nossa diferença De horários Eu Eu agradeço Esse tempo Excelente Então E aí Ficamos aí A gente ainda não tem né Nicole O edital Do nosso Ainda não Vamos Estamos em processo De Criação do edital Para o nosso Primeiro concurso De fanfics Do podcast Senseia Vai rolar Exato Em breve A gente Vem ver como é que vai ser isso Vocês Preparem Se preparem Porque o negócio Vai render Vai ser bom Excelente Obrigado A todo mundo que veio O Gordinho Que veio aqui Falar com a gente O Alexandre Alves O Marco Antônio O Felipe Seia Todo mundo que apareceu aí Valeu mesmo Para quem apareceu E boas leituras De fanfics Para vocês todos Obrigada Isso foi legal No céu Uma Constelação Escolherá Um vencedor Brilhando Não se Seguirá Até cumprir Sua missão Mostrará A armadura Do poder Revelar O caminho Pra vencer Oh yeah Ao céu Do amanhã Será azul Me lembrar Que essa luz Me guiará Como um sonho Ai meu coração Guardo esse céu azul Que eternamente Que eternamente Brilhará Que eternamente Obrigado.